Olá, eu estou lendo aqui o relato de Isaías 65, que fala sobre a nova terra, fala vários textos né, um dos versículos nos chama atenção, quando a gente lê no verso 17 assim, eu estou criando um novo céu e uma nova terra, o passado será esquecido e ninguém lembrará mais dele. Será que quando formos para o céu, quando começamos a viver a eternidade, nós vamos esquecer do nosso passado? A gente já não vai mais lembrar da vida que vivemos aqui na terra? Esta e muitas outras questões, você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um programa na mira da verdade, para juntos aprendermos mais da palavra de Deus, ou seja, as suas dúvidas, os seus questionamentos que são enviados para a gente aqui, vamos dar a resposta na Bíblia e quem está lá na mira para responder, dando as respostas, baseando-se na Bíblia, é ele, professor Leandro Quadros. E aí professor, está animado? Graças a Deus, como sempre contente por estarmos aqui, apresentando mais uma mira para você, amigo telespectador, nosso desejo sincero é ajudar você a compreender a Bíblia de uma perspectiva contextual, lógica, racional e espiritual, que é o mais importante. E esperamos que isso possa ser cumprido novamente no programa de hoje. Envie suas perguntas, será uma honra para nós ajudarmos você a conhecer mais este livro sagrado. Isso mesmo, e para você enviar suas perguntas, use aí as mensagens do seu celular e mande um SMS para a gente, o número é 12 981510101, eu recebo aqui na hora, ou pelas nossas redes sociais, facebook namiradaverdade.nt, instagram arroba namiradaverdade e também no nosso blog novotempo.com barra namiradaverdade, tá bom? Participe, envie as suas questões, envie as suas perguntas, suas dúvidas sobre a palavra de Deus, sobre um assunto, sobre religião, enfim, qualquer coisa que a gente consiga dar a resposta na Bíblia, pode mandar a sua dúvida e nós vamos aprender mais do Livro Sagrado, tá bom? Nós abrimos o programa falando sobre a nova terra, isso está descrito lá em Isaías no capítulo 65, a partir do verso 16, 17 começa a falar sobre a nova terra, um novo céu e uma nova terra. E ele vem descrevendo várias coisas, diz até que os lobos e os carneirinhos pastarão juntos, então está falando de fato da nova terra. Só que a pergunta que chegou aqui pelo Lorene, a pergunta é a seguinte, será que Isaías 17 está falando de fato que nós vamos esquecer de tudo que passamos aqui na terra? Quando diz assim, pois eu estou criando um novo céu e uma nova terra, o passado será esquecido e ninguém lembrará mais dele? Será que Deus está dizendo aqui que nós vamos esquecer do mundo que nós vivemos aqui na terra? Quando estivermos na eternidade? Professor Leandro Quadros, qual a explicação para esse texto que está em Isaías capítulo 65? O texto é o verso 17, onde está dizendo que o passado será esquecido, a gente não vai se lembrar mais de nada. Como é que é isso? Algumas pessoas realmente, Tito, pensam que na glorificação, quando Cristo voltar e transformar os justos, eles vão passar por uma espécie de lavagem cerebral e não vão lembrar de mais nada do que aconteceu. Isso seria totalmente irracional e lógico e improdutivo, inclusive, porque imagine você e eu na eternidade não tendo lembrança alguma da nossa vida aqui neste mundo. Nós não lembraremos nem do porquê estamos lá e não lembraríamos nem mesmo de que estamos lá graças aos méritos de Jesus Cristo. Não estaríamos vacinados, por exemplo, contra o mal e contra o pecado, pois não tendo recordações das consequências do mal e do pecado, é óbvio que a probabilidade de errar seria muito grande. Então, precisamos analisar este verso no seu contexto, assim como devemos fazer com qualquer texto da Bíblia Sagrada. Quando lemos o verso 17 com o verso 16 de Isaías 65, fica claro para nós que tipo de acontecimento passado será esquecido. Então, vamos ler Isaías 65, 16 e 17. De sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade é que se abençoará. E aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade é que jurará. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Verso 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então, quando o verso 17 fala que não haverá lembrança das coisas passadas, que coisas passadas são essas? Verso 16. Já estarão esquecidas as angústias passadas. O que o texto está dizendo? Que nós não vamos mais sentir angústia, sofrer, ter aqueles sentimentos ruins pelas más recordações. Então, o texto não fala de uma espécie de lavagem cerebral ou de amnésia que o justo poderia sofrer por ocasião da glorificação. Esse texto fala da restauração final de todas as coisas aqui no nosso planeta e fala que as angústias passadas serão esquecidas. As angústias, os momentos ruins, teremos lembranças pontuais e importantes, mas o sentimento por trás dessa lembrança, que são os sentimentos de angústias e até mesmo o próprio sofrimento, não farão mais parte da vida dos salvos. Outro texto que eu deixo aí para finalizar é Mateus 8,11. Ele não fala disso, obviamente, mas a ideia dele nos leva a crermos que os justos terão as suas memórias preservadas. Mateus 8,11 diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Qual a necessidade? Que produtividade existiria num diálogo com Abraão, Isaac e Jacó se eles mesmos não terão lembranças das coisas passadas, da história da salvação. Se você e eu não tivermos, por exemplo, lembranças da nossa experiência para compartilharmos com eles e outros patriarcas nos céus? Não teria sentido nenhum. Então, quando a Bíblia fala que não haverá lembrança das coisas passadas, é uma referência às angústias, ao sofrimento, porque tudo isso deixará de fazer parte da vida dos justos e aí vai ser cumprir plenamente o que está em Apocalipse 21,4. Texto bem conhecido e muito apreciado pelos cristãos de todas as gerações. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Bem, muito bem, estamos apenas começando e para você participar, você pode mandar as suas perguntas por SMS 12981510101. Anote aí, está aparecendo na TV, 12981510101. Pode usar as redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt, ou então o nosso Instagram, arroba namiradaverdade, tá bom? E também o nosso blog, novotempo.com barra namiradaverdade. São várias formas que você tem para mandar a sua pergunta aí, como essa aqui que chegou pelo nosso SMS, o Bruno lá de Mojimirim, e ele pergunta assim, professor, já começa essa quente, hein? Se temos que guardar toda a lei como a palavra manda, então por que vocês guardam o sábado, porém não apedrejam uma adúltera junto com o adúltero nos dias de hoje? De acordo com Levíticos 2010, sendo que os dois são leis de Moisés, ou seja, por que que guardam um, mas o outro não? Sendo os dois da mesma lei de Moisés. Deus abençoe vocês. Então, vamos lá. Como é que é isso? Como é que a gente explica o questionamento do Bruno aqui, já que essas leis estavam escritas lá em Levíticos capítulo 20? Veja, temos que fazer uma diferença, querido irmão, entre a lei em si e a aplicabilidade desta lei. Então, veja, não era só a transgressão do sábado de uma forma rebelde ou um flagrante em adultério que era punido com a pena de morte, até mesmo quem amaldiçoasse o pai e a mãe era punido com a morte, aqui, por exemplo, em Êxodo capítulo 21. Por exemplo, aqui no versículo, deixa eu ver aqui onde é que está se é o versículo o 10? 21, não, não é o 10. Ah, não, 21. É o 21. Aqui, ó, versículo 15, por exemplo. Então, se pelo fato de matar alguém que ferisse o pai e mãe, ou melhor, se você anula o mandamento do sábado porque o mesmo era punido com a morte, então vamos anular o mandamento honra teu pai e tua mãe, porque a transgressão do mesmo, desta forma aqui, também era punida com a morte, então você não pode confundir o princípio moral com a aplicabilidade da lei. A pena de morte, obviamente, nas Escrituras, ela é totalmente válida para crimes hediondos. Agora, neste contexto aqui, o que você percebe? Que por ser uma nação teocrática, quando certos crimes aconteciam em flagrante, que fica isso bem claro, ninguém era morto, ah, o indivíduo foi lá, desobedeceu o pai e mãe, era morto de qualquer jeito, ah, o indivíduo adulto era morto de qualquer jeito, não, quando havia um flagrante, claro, porque aí o indivíduo estava daquela forma, de forma clara, desrespeitando a Deus publicamente. Foi o que aconteceu em números 15. Números 15, quando o indivíduo foi morto por apanhar lenha no sábado, você vê dos versos 30 a 32, ele não foi morto por uma simples desobediência ao sábado ou a qualquer outra lei. Ele, de forma rebelde, desafiou Deus perante toda a nação e aí ele recebeu a pena capital. Então você tem que diferenciar essa aplicabilidade da lei, da lei em si. Aqui, o mandamento do sábado, por exemplo, ele existe desde antes da existência da morte ou da pena capital para crimes hediondos ou crimes em flagrante numa sociedade teocrática. Se você ler Gênesis 2, 2 e 3, lá é dito que Deus abençoou e santificou o sétimo dia num mundo perfeito, no jardim do Éden, antes de existir o pecado, antes de existir o mal, antes de existir o crime e por aí vai. Então, diferencie a lei da forma como ela é aplicada. A forma como a lei é aplicada, ela muda, dependendo da cultura e da civilização, mesmo que em certos aspectos não devesse mudar, porque Deus sabe melhor do que ninguém como se lida com o crime. Agora, numa sociedade teocrática, quando os juízes tinham o ministério dos profetas de forma pessoal, aquilo ali era totalmente viável em pecados menores, mas que fosse um desafio deliberado contra Deus. Então isso existia. Agora, o princípio do sábado, o honrar pai e mãe, não depende da forma como a lei é aplicada. São princípios eternos que existem antes do pecado, antes da lei, antes da aplicação desse tipo de pena. Então, não devemos confundir as duas coisas, porque se você fizer isso, então nós vamos ter que anular o mandamento de honrar teu pai e tua mãe, porque quem amaldiçoasse pai e mãe também era apedrejado. E aí, vamos tirar o mandamento do decálogo? Só porque naquela sociedade teocrática era punida desta forma, não seria lógico e muito menos coerente. Agora, a lei que você falou, a lei moral, só foi dada a partir de Moisés? Não, o que temos que entender? A palavra lei de Moisés, na Bíblia, Jesus usa o termo lei de Moisés em referência aos escritos de Moisés. Então, tem uma diferença entre os princípios morais que Deus escreveu e que Moisés registrou, mas assim, essa separação não é correta. A lei de Deus é uma coisa e a lei de Moisés é outra. Não, a lei de Moisés é a lei de Deus. Esse que é o detalhe. Então, isso, quando Jesus fala em Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei e os profetas, ele está falando da lei de Moisés, de Gênes a Deuteronômio e o restante do Antigo Testamento. Agora, os princípios de ordem moral de Deus, eles foram dados de forma escrita a partir do Sinai, mas eles existiam antes, obviamente. Um exemplo, Gênesis 4, por que Caim foi considerado homicida? Porque existia uma lei moral, mesmo que não de forma escrita, que proíbe o homicídio. Por que em Gênesis 2, 2 e 3, Deus deu o sábado, o sétimo dia? É um princípio de adoração, de ordem moral, que acompanhou os patriarcas ao longo das eras. Você vê em Gênesis 26, 5, por exemplo, Abraão observava também todas as leis de Deus, incluindo o sábado, obviamente. Ali em Êxodo 16, você encontra eles guardando o sábado antes do Sinai. Então, temos só que lembrar, os dez mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus, em tábuas de pedra, números 31, 17 e 18, porém, eles só passaram a existir no Sinai de forma escrita. Seus princípios morais sempre existiram, porque os princípios morais do decálogo são eternos, como o eterno é o próprio Deus legislador dessa lei. Até porque foi Moisés que começou a escrever todas as coisas. O próprio texto bíblico foi através de Moisés que começou a escrever. Ou seja, antes ficava sendo contada a história, passada de um para o outro, não tinha nada escrito. Sim, era transmissão oral. É, e as pessoas, com aquela capacidade intelectual muito mais evoluída do que a gente, guardava por muitos e muitos anos. Então, tudo era feito dessa forma, né? Então, por isso que não é a lei de Moisés. Moisés apenas escreveu o que já acontecia. Muito bem, nós temos que ir para o intervalo rápido, mas olha, tem uma pergunta que eu vou colocar aqui no ar para a gente começar a pensar aqui no intervalo e o Leandro vai dar a resposta, o professor Leandro vai dar a resposta na sequência. Quem mandou foi a Diana e ela pergunta o seguinte, Eu gostaria que o professor Leandro me falasse a respeito desses dois versos, porque quando eu leio, os mesmos me parecem controversos, mas sei que o processo pode, ou melhor, mas sei que o professor pode me explicar melhor. Então, tá bom. E realmente pode trazer alguma dúvida mesmo, porque é ex do capítulo 33, o verso 11 e depois tem o verso 20 aqui. No verso 11 é dito o seguinte, O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento. Aí depois, quando a gente vai lá para o versinho 20, diz o seguinte, Deus dizendo, Ora, se aqui no 11 é dito que Moisés falava com Jesus face a face e depois a gente vê logo mais, no mesmo capítulo, que Deus não permitia que ninguém visse o seu rosto, porque senão não aguentaria. Como que a gente explica? Isso é uma controvérsia? Não sai daí não, hein? A gente tem que ir para um intervalo rápido, mas a gente volta já já. Já estamos de volta e você sabe que, durante esse mês, nós estamos com a campanha do Anjos da Esperança, para que você possa ser um novo doador, ou quem sabe ser um doador que vai fazer uma doação em dobro, em virtude dessa produção de mais um guia de estudos que nós estamos preparando para mandar para todas as pessoas. Se você for um doador e vai fazer a sua doação em dobro, deixa eu falar uma coisa para você. Como a gente fez no programa passado, nós vamos ligar para você. Você não vai dizer, Alô, vai dizer, Sou anjo. É isso? Sou anjo? É. Sou anjo, sou novo tempo? Isso mesmo. Você vai dizer, sou anjo, sou novo tempo, e você vai ganhar um presente do programa. Anotou isso? Vamos fazer o seguinte, vou explicar de novo. Vamos combinar o seguinte, eu vou te passar um número de WhatsApp aqui agora, e você vai formular uma resposta, dizendo assim, Por que ser anjo? Você vai colocar uma resposta, para esse número que eu vou te falar aqui agora, e nós vamos escolher a melhor frase, e ligar para você, ao vivo. Se você atender a ligação, dizendo, Sou anjo, sou novo tempo, você vai ganhar um kit de presentes, aqui da novo tempo. Anotou? Se você fizer a sua doação em dobro, você que é um doador em dobro, ou se você é um novo anjo da esperança, você que está conhecendo a novo tempo, e vai ser um doador aqui, da novo tempo, que tem levado esperança para muita gente, você vai conseguir participar dessa promoção, da doação em dobro. Faça uma frase para o WhatsApp, que eu vou te passar daqui a pouquinho. Já está aparecendo aí, está aparecendo aí. Por que ser anjo? Aí você cria uma frase, e eu vou ligar para você. Eu não. É o seguinte, o programa na sequência aqui, do Na Mira da Verdade, é o próprio programa Anjos da Esperança. E as pessoas que estão ali, participando do programa, vão ligar para você, e você vai ganhar o presente. Então não diga alô, diga sou anjo, sou novo tempo, para que você possa ganhar esse presente, da novo tempo. Tá bom? Obrigado por você, já ser um anjo da esperança, obrigado por você, já estar acompanhando a programação, sempre, e fazendo tudo isso acontecer. Afinal de contas, os nossos Anjos da Esperança, fazem com que a novo tempo, cresça, e aconteça. O programa que você está, mais gosta, sei lá, você que está acompanhando, Na Mira da Verdade, esse é o programa que você mais gosta? Pois então, é o projeto Anjos da Esperança, que faz tudo isso aqui acontecer. Obrigado por você ser um anjo, e se você ainda não é, essa é a chance. Seja um anjo da esperança, se você quiser, você pode ligar agora para a gente, 0 operadora 12, 21 27 30 30, tá bom? Liga lá, pode dizer assim, o Tito que pediu para eu ligar, e elas vão fazer o seu cadastro, e você vai participar da promoção de hoje, daqui a pouquinho. Muito bem, a pergunta que ficou em aberto aí, professor Leandro Quadros, é a pergunta da Diana, e ela, é, está achando que tem uma controvérsia aqui, no livro de Êxodo, capítulo 33, quando a gente fala do verso 11, onde fala que Moisés via Deus face a face, só que no mesmo capítulo, lá no verso 20, é Deus dizendo que, ninguém pode ver o meu rosto, e continuar vivo, como é que é isso? É uma controvérsia? É uma aparente controvérsia, mas não é pelo seguinte, o verso 11 diz assim, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo, Exato. Então aqui não diz que ele via o Senhor face a face, mas que o Senhor falava com ele face a face. Qual a diferença aí, professor? A diferença é o seguinte, se ele visse a face de Deus, ele morreria. Certo. Ao Deus falar com ele face a face, a glória de Deus era velada, por uma nuvem que ficava entre eles, como aconteceu no Monte do Sinai. Quando ele falou com Deus face a face, ele não viu a face de Deus. uma nuvem o cobria. Então é uma forma de... De falar da proximidade. De falar perto ali, naquele momento. Exatamente. Uma ênfase dita na proximidade que Deus tinha com Moisés, ao ponto de Moisés ouvir a voz de Deus de forma direta. Ali em números 12, 6 a 8 esclarece isso. Ali diz que enquanto Deus fala com o profeta, por meio de sonhos e visões, com Moisés, ele fala muito próximo. Então, Moisés ouvia diretamente a voz de Deus, mas não via sua face gloriosa. Tanto que no capítulo, mesmo capítulo, verso 22, diz que Deus, com a mão, Deus se manifesta ali de uma forma humana. É porque Moisés queria vê-lo, né? Queria vê-lo, mas ele não teria condições de fazer isso. E aí isso só confirma o que está, por exemplo, em 1 Timóteo 6, versículo 16, ali 17, ali diz que homem nenhum jamais viu a glória de Deus, a não ser, obviamente, a pessoa de Cristo, porque Cristo era divino, humano, depois que encarnou. Então, não seria uma contradição. O verso 11 quer enfatizar o discurso direto que Deus tinha com Moisés, porém, a face do Senhor era velada, proximidade, e o verso 22 explica, que mesmo que esse discurso entre Deus e Moisés, essa comunicação fosse direta, a face não poderia ser vista, porque a glória de um Deus santo, em contato com o ser humano pecador, o ser humano pecador não suporta, não resiste viver na presença de um Deus santo assim. É por isso que quando Cristo voltar, ele tem que glorificar o ser humano, para que a natureza pecaminosa saia, e o ser humano tenha estrutura, tanto emocional, psíquica, quanto física, para poder contemplar a Deus em sua natureza. Muito bom, muito bom. E olha só, essa aqui é do nosso SMS. Participe também pelo SMS, o número é 12 981510101. Quem mandou foi o Valdemar Figueiredo, e ele diz o seguinte, por que o livro de Enoque não está na Bíblia? A Bíblia cita em algum momento o livro de Enoque, porém, ele não faz parte dos livros que compõem a Bíblia Sagrada. Por que, professor? Tem alguma explicação para isso? Porque esse livro que é citado na própria Bíblia, o livro de Enoque, ele não faz parte dos livros que compuseram a Bíblia Sagrada? A explicação é simples, pelo seguinte, o livro de Enoque não foi escrito por Enoque. Enoque, de acordo com Gênesis 5, 24, foi arrebatado para o céu lá no princípio, diríamos, do mundo, quando nem existia escrita ainda. O livro considerado de Enoque que foi escrito bem depois, é chamado pseudoepígrafo, e ele, obviamente, relata algumas questões culturais, judaicas, algumas lendas, alguns mitos. Agora, o que acontece? Por que ele é citado na Bíblia, mesmo não tendo sido escrito pelo por Enoque, que foi para o céu muito antes, né? Porque era um livro conhecido nos dias deles, e como continham alguns trechos verdadeiros e corretos, o Espírito Santo inspirou, por exemplo, Judas, um escritor bíblico, a citar. Aqui tem uma citação dele, deixa eu ver se é o verso 14 ou 15. Isso, versos 14 e 15. Esses versos 14 e 15 foram retirados de primeiro Enoque, que não foi escrito por Enoque, foi para o céu bem antes, né? Mas contém uma verdade. Olha o que diz aqui, ó. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo, e depois de Adão, dizendo, Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores profetizaram contra ele. Então, aqui você percebe que tem uma citação deste livro, ok? Por quê? Deus pode inspirar o profeta a extrair trechos de alguma outra obra que sejam verdadeiros e que exemplifiquem melhor o conceito que o profeta quer transmitir. Lucas, por exemplo, produziu o seu evangelho com base na pesquisa de testemunhas oculares. Você vê ali em Lucas 1, 1 a 4. Então, ele produziu assim. Paulo, por exemplo, em Atos 17, ele utilizou-se de alguns pensamentos de picureus estoicos para ilustrar o que ele queria ensinar. Ele não tornou esses pensamentos inspirados, assim como Judas não tornou o livro de 1 Enoque inspirado. Então, é uma citação e não devemos confundir as coisas. Enoque foi para o céu muito antes de este livro ter sido produzido. Esse livro foi produzido por alguém que atribuiu a Enoque, mas ele não é um livro inspirado. É útil para conhecermos a cultura, algumas crenças dos judeus que passaram já pelo processo de alienização, mas não é inspirado. Obviamente, ele não fazia parte da lista de livros bíblicos tidos por inspirados por Jesus, por exemplo, em Lucas 24, 27 e 44. Lá ele menciona a lei de Moisés, profetas e salmos. E nós sabemos que esses livros inspirados, tidos por inspirados por Cristo, tidos por Cristo como inspirados, entre eles não estava primeiro Enoque, nenhum livro apócrifo e muito menos qualquer outro livro considerado pseudepígrafo. Ok, muito bem. Olha a próxima pergunta aí que o pessoal está mandando pelo nosso Instagram. Essa, quem fez foi o Edson Ferreira e ele diz o seguinte, lá em João, capítulo 20, o verso 23, não está falando sobre a prática católica da confissão onde o sacerdote libera ou não os pecados? Os evangélicos não ficam com os seus pecados escondidos pela falta de confissão obrigatória, que a Bíblia diz? Isso não coloca a integridade e saúde moral da igreja em risco? Vamos ver então a questão do Edson aqui. Ele cita João 20, 23, quando Jesus diz o seguinte, se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados, mas se não perdoarem, eles não serão perdoados, quando ele disse isso aos discípulos. Esse é o, professor, esse é o texto que se baseia a confissão de pecados para o sacerdote e ele só que tem poder para perdoar ou não os pecados, professor? E aí ele ainda acrescentou, né, dizendo que os evangélicos se não confessam os pecados como diz a Bíblia para um sacerdote ou para alguém, não tem perdão. Como é que é isso? Veja, muito boa a pergunta do nosso irmão católico, eu vou ler para você aqui João 20, 23, num contexto, vou ler aqui a partir do verso 21, para você perceber em que contexto Deus deu aos seus seguidores esta possibilidade de perdoar, entre aspas, pecados. Aí depois disso eu vou lhe mostrar que um evangélico, um protestante, ele confessa sim os seus pecados, só que diretamente a Deus. E a Bíblia ensina que tem que ser assim. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, no verso 23, quando diz assim, se de alguns perdoares os pecados são-lhes perdoados e se lhes retiverdes são retidos, em que contexto isso acontece? Se eu ler só o verso 23, realmente eu posso dar a interpretação que me vier à mente. E aí não é bom isto, porque quando eu dou ao texto a interpretação que vem à minha mente, eu estou interpretando o texto de uma forma muito subjetiva, eu não estou permitindo que o profeta inspirado se explique. Verso 21, vamos lá. Diz-se-lhes, pois, Jesus outra vez, Pá seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então veja, aqui o contexto é a missão de pregar. E havendo dito isto, soprou sobre eles, não foi simplesmente sobre um sacerdote ou sacerdotes, foi sobre os seus discípulos, tá? Soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então duas coisas aqui no verso 21 e 22. Primeiro, o verso está num contexto missiológico. assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a pregar o Evangelho, obviamente. Depois, o Espírito Santo é soprado não sobre um grupo de sacerdotes ou apenas sobre o clero, ele é soprado sobre todos, os seguidores de Jesus. E esse sopro representava o Espírito Santo que eles receberiam ainda de forma plena em Atos capítulo 2 ali no Pentecoste. Aí vem a declaração, se de alguns perdoados os pecados são-lhes perdoados. Ou seja, se você leva a mensagem de salvação e a pessoa aceita a salvação, indiretamente você comunicou o perdão para a pessoa. Se você leva a mensagem de salvação porque Cristo lhe enviou, assim como o Pai o enviou, e esta pessoa não aceita a mensagem de salvação, indiretamente você reteve o perdão para a pessoa. Por que que é indireto? porque só Deus e o Evangelho, a mensagem podem fazer isso de forma direta. Um ser humano não tem capacidade de perdoar alguém ou deixar de perdoar de forma direta porque ele não tem poder para isso, ele é um outro pecador. Ele precisa da mesma graça que o outro. Ok? Então é no contexto da missão de pregar o Evangelho a toda criatura que se encontra nesse verso 23 de reter pecados de alguns e perdoar de outros. Então, não fala aqui do sacerdócio. Agora, sobre a confissão, vários textos eu poderia apresentar para você, mas vou deixar pelo menos aqui um ou dois que são muito importantes para você entender uma coisa. A confissão tem que ser feita diretamente àquele a quem ofendemos. quem nós mais ofendemos quando pecamos? Deus. Há pecados em que eu ofendo também o meu próximo e aí eu tenho que confessar esse pecado, reconhecê-lo e repará-lo diretamente para com a parte ofendida, de acordo com Tiago 5,16 e obviamente não é o sacerdote ou o pastor ou o líder religioso que seja. Então, esse é um outro caso. Agora aqui, por exemplo, Daniel 9,9 vamos ver aqui uns dois versos pelo menos. Olha o que diz esse verso. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. E o texto já explica. Pois nos temos rebelado contra Ele. Então, a quem pertence a misericórdia e o perdão de forma direta? Só Deus. Por quê? Porque quando pecamos nos rebelamos contra Ele. Consequentemente, eu tenho que pedir desculpas para a parte que eu ofendi. Neste caso, Deus. Eu não ofendi a um pastor, a um sacerdote, não. Eu não tenho que pedir desculpas por meio dEle. Ah, mas Ele é um intermediário. Não, a Bíblia ensina que hoje, como Cristo se encontra no santuário celestial, como nosso sumo sacerdote, de acordo com Hebreus 8,1 e 2, nós temos acesso direto a Jesus Cristo, ou melhor, direto a Deus por meio do sacerdócio de Jesus Cristo. Leia, por exemplo, Hebreus 4,14 a 16. Ok? Então, não percebemos em nenhum texto do Novo Testamento o costume da confissão auricular, como se o perdão dependesse da confissão a um outro ser humano. E, outro texto, eu vou deixar agora para você um do Novo Testamento, Atos, capítulo 3, verso 19. Diz assim, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, quando que os nossos pecados são cancelados? Só a partir da confissão auricular? Não. nem trata da corrupção auricular aqui. Aqui, o cancelamento dos pecados está relacionado nesse contexto ao arrependimento e à conversão. muito bem, professor, estou vendo aqui, deixa eu só abrir aqui no livro de Lucas, a próxima pergunta é a seguinte, quem mandou foi a Denise e é sobre a Santa Ceia, Lucas capítulo 22. A pergunta, ela pergunta o seguinte, no livro de Lucas, no capítulo 22, fala sobre a Santa Ceia, lá no verso 16, diz, o que vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, é o seguinte, quando Jesus disse sobre a Santa Ceia que ele ia jantar ali com os discípulos, deixa eu ver aqui se é isso mesmo, 22, verso 16, ele estava querendo dizer que depois a próxima Santa Ceia com a humanidade seria no céu, ou seja, no céu vai haver uma Santa Ceia, vamos lá, 22, 16, diz o seguinte, professor Leandro Quadros, aqui está, pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Isso é uma alusão de que os salvos poderão participar daquela mesa lá no céu comendo junto com Jesus, é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Lógico, não será uma celebração da ceia como nós o fazemos hoje, para relembrarmos a morte, ressurreição e a segunda divinda de Cristo, mas será uma ceia de um encontro definitivo com aquele a quem celebramos na Santa Ceia de hoje. É mais uma promessa do Nosso Senhor Jesus falando aos discípulos que Ele voltaria e nos levaria para o céu, não é isso mesmo? Exatamente. E uma outra verdade que vemos aí, Tito, além da segunda vida de Cristo, é a verdade de que os justos viverão em corpos glorificados. Corpos físicos glorificados. Poderão se alimentar, beber, sentir o abraço e o afeto uns dos outros. Olha que legal. Algo que está em total desacordo, por exemplo, com a doutrina espírita, ensina a existência etérea, não material, em um mundo espiritual. Este conceito realmente, aceito por muitos filhos de Deus, irmãos, sinceros, espíritas, e realmente esse conceito não está de acordo com as Escrituras. Muito bem, muito bem. Nós vamos para um intervalinho rápido. Aproveita o intervalo, faça a sua frase, Por que ser anjo? E mande para o WhatsApp 12-98283-0099. Anotou aí o WhatsApp? 12-98283-0099. Faça a sua frase, Por que ser anjo? E participe logo depois do Na Mirada Verdade no programa Anjos da Esperança. Eu volto já já. Já estamos de volta e olha só, a pergunta que chegou aqui para mim no SMS é a seguinte, uma pessoa que faleceu em Cristo e foi cremada. Como fica a segunda ressurreição? Você sabe que essa dúvida da cremação é uma dúvida constante aqui no programa, viu? Várias pessoas têm essa dúvida. As pessoas que foram cremadas, como é que vai ficar quando Jesus voltar? Como é que elas vão ressuscitar? Professor, tem algum problema essa questão da cremação aí? Uma pessoa que é transformada em pó? Como é que fica aí a questão na ressurreição, professor? Vou ler aqui um texto, mas antes levar o nosso telespectador a pensar. O que é a cremação? É o aceleramento do processo, digamos assim, de decomposição. No final, uma pessoa que ficar no pó da terra vai virar pó. Isso mesmo. A cremação torna pó de forma mais rápida. Qual é a diferença para Deus? Nenhuma. Quem morreu há 70, 80, 90 anos é pó. É pó, exatamente. E hoje nós não temos nem resquício de pó de Abraão, Isaac, Jacó. Mesmo assim, Deus vai ressuscitar. Por quê? Porque Deus não depende da matéria pré-existente, Ele cria, Ele é o criador da matéria. Então, para Deus ressuscitar alguém, basta Ele pegar a matéria que Ele mesmo já estabeleceu, por exemplo, o pó da terra de onde o ser humano foi formado, Gênesis 2, 7. Vários elementos químicos presentes no nosso corpo se encontram realmente no pó da terra. Então, para Deus, se a pessoa foi cremada, sepultada, morreu e se decompôs no fundo do mar, para Deus isso é indiferente. E aí, em 1 Samuel 31, nós vemos um exemplo de que mesmo que o costume maior, mais praticado, digamos assim, entre o povo de Israel seja o sepultamento, havia um caso em que eles praticavam a cremação. E aqui não tem uma condenação a isso e nem mesmo uma insinuação de que Deus considerasse uma prática pagã indigna de ser praticada por seus filhos. Porque Deus, quando seus filhos praticavam coisas pagãs ilícitas ou que não estão de acordo com a vontade dEle, Ele corrigia. Ele falava por meio dos profetas. E aqui não é o caso. O que diz aqui o texto? 1 Samuel 31, vou ler aqui a partir do verso 11. Então, ouvindo isto os moradores de Jabes de Leade, o que os filisteus fizeram a Saúl, porque tinham o matado? Todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saúl e os corpos de seus filhos do muro de Bet-seã. Saúl havia se jogado sobre a espada, mas os filisteus decapitaram, penduraram o corpo dele e por aí vai. Tiraram o corpo de Saúl e os corpos de seus filhos do muro de Bet-seã e vindo a Jabes os queimaram. Tomaram-lhes os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram sete dias. Então aqui você vê uma mescla de cremação com sepultamento. Aqui foi queimado o corpo e os ossos depois foram sepultados. Se isso aqui fosse uma prática abominável para Deus, com certeza ele teria dado uma repreensão ou pelo menos faria uma menção em algum texto bíblico de que ele condena isso. Então para Deus isso aqui é irrelevante. Deus tem muito em conta assim a morte dos seus filhos. Deus fica extremamente triste e pesaroso em presenciar essas consequências do pecado na vida dos seus filhos. Mas há uma promessa para aqueles que morrem no Senhor crendo nele. Apocalipse 14, 13 Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito para que descansem das suas fadigas pois as suas obras os acompanham. muito bom e olha só ainda falando sobre a morte professor tem mais uma perguntinha do SMS que chegou aqui deixa eu ver não sou adventista ainda mas a minha esposa é e eu faço estudo e frequento a igreja. A pergunta dele é a seguinte se uma pessoa pecadora morre instantaneamente e uma outra pecadora morre só que aos poucos e no leito de um hospital se arrepende isso quer dizer que a que ficou no leito teve mais chance de salvação porque ela teve tempo de se arrepender? Como é que é isso professor? Se um pecador morre instantaneamente e um outro pecador num leito de dor tem a chance de se arrepender ele não teve mais oportunidades do que o outro? Não, ele teve só mais tempo mas não teve menos ou mais oportunidades porque as oportunidades que Deus dá para cada pecador elas ocorrem ao longo de toda a vida do pecador então óbvio que uma pessoa que está ali no leito de morte e morreu ou uma pessoa que morreu instantaneamente ela teve ali menos tempo de arrependimento do que o outro mas não teve menos oportunidades Deus é fiel o Espírito Santo atua na vida de todas as pessoas todas as pessoas tiveram e terão oportunidades de darem alguma resposta mesmo que em diferentes níveis de conhecimento adeuse ao Evangelho ao plano de salvação certo é que todos estarão no céu unicamente pela graça de Cristo isso mesmo professor agora essa aqui é do nosso Instagram e olha quantas perguntas que chegam para a gente obrigado por você fazer esse programa acontecer aqui mandando as suas dúvidas e juntos podemos aprender mais da Bíblia continue não desista insista continue mandando as suas dúvidas as suas perguntas pelas diversas formas que eu apresento aqui para você mandar a sua pergunta por SMS pelo Facebook pelo Instagram pelo nosso blog você que gosta e está conectado a melhor maneira de você mandar manda para a gente que eu consigo vê-las todas aqui tá bom essa aqui chegou no Instagram quem mandou foi o Romário a pergunta dele é a seguinte lá em Gênesis no capítulo 2 o verso 2 também diz que Deus concluiu no sétimo dia se ele concluiu a criação então quer dizer que ele trabalhou no sábado é isso que o Romário está perguntando explica aí professor e aí professor ele concluiu no sétimo dia ou seja ele teve atividades no sétimo dia ele terminou no sétimo dia como é que é eu já me deparei várias vezes realmente com esse argumento de que Deus trabalhou no sábado e portanto nós podemos trabalhar no sábado é uma coisa impressionante porque é como se Deus fosse incoerente ele trabalha no sábado mas ele quer que o ser humano não trabalhe no sábado ele trabalha no sábado mas o próprio texto fala e descansou no sétimo dia é uma contradição lógica absurda mas vamos fazer uma breve análise desse texto as pessoas os comentaristas pensam de forma diferente sobre esse verso mas ele não é algo assim que traga um problema tá alguns pensam assim bom Deus terminou no sétimo dia a sua obra porque ele criou o sétimo dia então isso também é possível agora o que eu vejo mais aqui claro no texto de acordo com as traduções mais recentes é que na verdade o termo hebraico ali um comentarista chamado Matthew Henry ele diz certa vez que o termo hebraico ali ekal significa na verdade que Deus já havia acabado e não que ele acabou naquele dia e algumas traduções mais modernas estão optando por isso por exemplo no verso aqui na nova versão transformadora ao invés de dizer que Deus terminou a sua obra no sétimo dia aqui está mais claro de acordo com o hebraico e como foi sugerido por Matthew Henry no sétimo dia Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho porque as traduções mais modernas a nova versão internacional se eu não me engano também traduz dessa forma porque isso combina com o que está no verso 31 então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom a noite passou e veio amanhã encerrando o sexto dia olha que interessante ao longo da criação do primeiro ao quinto dia Deus disse que tudo era bom cada coisa que ele criava em tal dia era bom no final no sexto dia era muito bom porque estava tudo completo então pelo fato de Deus já haver concluído em seis dias a sua obra os tradutores têm preferido traduzir o verso 2 como Deus havia terminado sua obra de criação no sétimo dia Deus havia terminado e descansou do seu trabalho é a tradução mais adequada por quê? porque serei lógico Deus trabalhar naquele dia e ao mesmo tempo ensinar que tem que descansar não bate então eu sugiro para você veja essas traduções mais atuais e lembre-se de uma coisa muito importante eu vejo muitas desculpas na internet pessoas fazendo vários comentários quando eu posto alguma coisa nas minhas redes sociais sobre o mandamento do sábado vem argumentos de todos os lados tentando desmerecer o mandamento mas não tem como desmerecer o verso 3 impossível Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo veja ele não abençoou e santificou o domingo ele não abençoou e santificou todos os dias da semana então se você quer ser coerente com o texto bíblico pare de argumentar da seguinte forma todos os dias são santos e iguais para Deus isso não existe isso é fruto da argumentação humana que não tem como base a palavra de Deus se o texto diz que Deus abençoou e santificou o sétimo dia e se o quarto mandamento em Ísdo 28 a 11 identifica o sétimo dia como sábado ele não abençoou todos os dias da semana não tem como qualquer pessoa que quer ser coerente e verdadeira contexto bíblico qualquer pessoa que quer ser honesta contexto bíblico não pode dizer que todos os dias são iguais para Deus ou que ele santificou todos os dias eu reconheço e sei tem muitos filhos de Deus sinceros que guardam o domingo pelo menos em parte e eu não tenho dúvida alguma de que cada pessoa que vive de acordo com a luz que recebe de Cristo e não se rebela contra ele ela vai estar no reino dos céus a salvação não é pelas obras agora você não pode justificar a observância do domingo na Bíblia não pode por exemplo justificar a alegação de que todos os dias são santos ou são iguais porque Gênesis 2 2 e 3 não ensina isso então o que eu convido a você estude a Bíblia analise do ponto de vista do autor inspirado e não queira justificar as próprias ideias e argumentos pelo contrário refine mude reformule os seus argumentos com base na revelação da palavra de Deus muito bom professor muito bom eu queria agradecer os nossos irmãos da Angola que participam do programa aqui viu sempre perguntas chegam pra gente dos nossos queridos irmãos da Angola tem uma pergunta aqui que aparentemente é simples mas pode pode ser que tenha a ver com cultura e nós temos dois minutinhos professor a pergunta do Antônio Januário que ele é ele diz o seguinte sou da Angola e gosto muito do programa a minha pergunta é a seguinte é pecado bater palmas na igreja olha aí professor tem pecado em bater palmas na igreja participar através dos aplausos na igreja professor ou é uma coisa cultural como é que é isso veja realmente um minutinho só a bíblia não proíbe bater palmas na igreja nos salmos nós encontramos por exemplo pode ler depois o salmo 149 150 148 também a menção de palmas para adorar a Deus ok agora só que a igreja tem que ter o cuidado em algumas culturas não se usam devidamente as palmas as pessoas exaltam mais um ser humano do que a Deus ou às vezes tornam o culto barulhento desorganizado em 1 Coríntios 14 33 e 40 ensina que o Deus é um Deus de ordem é um Deus de paz não de confusão então se você está inserido numa cultura em que as palmas são usadas de forma litúrgica no culto não tem problema nenhum agora se a cultura não souber fazer uso e proporcionar barulho bagunça atrapalhar a adoração aí é melhor não ter então depende realmente da cultura mas não há nada na bíblia que proíba quando feito de forma correta acabou o nosso tempo professor a gente se encontra semana que vem se Deus quiser até lá Tito Deus te abençoe e Deus guarde a você amigo e amiga telespectador e lembre-se que sempre que você tiver coragem de perguntar somente a bíblia terá coragem de lhe responder agora no Anjo da Esperança você vai participar daquela promoção se liga aqui se você tiver coragem de perguntar como o professor disse a bíblia terá coragem de lhe responder e as suas dúvidas sempre estão na mira da verdade tchau 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 tchau